25 drones vão ajudar no combate a criadouros de Aedes aegypti em Trindade. Vamos conversar ao vivo agora com o secretário municipal lá da cidade, com Rogério Taveira, para saber como é que vai ser esse trabalho desses drones. Secretário, bom dia. Obrigada por nos atender mais uma vez aqui pela disponibilidade ao vivo. Como que vai ser o uso desses drones, secretário, para ajudar nessa fiscalização e combate aos focos do mosquito? É um prazer falar com vocês nessa audiência tão bacana. Olha só, há algum tempo nós vimos conversando com a secretaria estadual a respeito do alto índice do mosquito da Dengue, né? O Aedes aegypti. E foi feito o dia D de vacinação, dia 28. E nós não achamos, não ficamos tão satisfeitos, então nós instituímos a semana D de combate ao mosquito. Aonde nós teremos toda essa semana, como está aí no vídeo, o corpo de bombeiros, os fiscais da vigilância estadual, os nossos agentes municipais. E aí, os drones, para que a gente possa ter acesso àquelas casas que estão fechadas, algumas maternidades de mosquito, né? Que porventura o morador esqueça, esse drone vai ajudar os nossos fiscais a combatê-los. Então, a força-tarefa, sim, para que esse romeiro que vai vir à Trindade, ele venha com segurança. E o mais importante é que o nosso morador de Trindade, quando a romaria acabar, ele se sinta seguro sem nenhum foco do mosquito da Dengue. Ô, secretário, um ponto crítico que a gente tem, que eu sei aqui em Goiânia, né? Nas grandes cidades, isso acontece, eu imagino que em Trindade também, são os imóveis abandonados, né? Fechados, as pessoas saem, fecham o imóvel e se esquecem desse detalhe, de cuidar do mato, de que, às vezes, não tem piscina, mas, às vezes, tem um cantinho ali que vai acumular água e que pode ser criador para o vizinho, né? Não tem dúvidas. Por exemplo, ontem, nos primeiros voos dos nossos drones, já foram verificados entulhos em construções, algumas piscinas que estão desativadas, virando maternidades desse mosquito. Então, o drone é ferramenta fundamental para que esse nosso agente de endemias possa ter acesso ao morador. E fica muito mais fácil o tratamento e, diria, o combate a esse mosquito. Nesses imóveis, por exemplo, secretário, que eles estão fechados, né? Que são imóveis, às vezes, abandonados, quando identifica esse tipo de foco, como que é feito esse trabalho depois? Vocês conseguem uma autorização da justiça para entrar nesse imóvel, localizam o dono? Como que é isso? Isso, porque tem muitos moradores em Trindade que eles vêm trabalhar, eles vão trabalhar, na verdade, em Goiânia ou então em algum outro município. Quando é localizado, através desse drone, através dessa pesquisa, que aquela casa está fechada, sim, a gente vai procurar recurso jurídico para que a gente possa adentrar aquela casa porque esses moradores vão voltar à noite e o nosso agente de endemias tem o horário de trabalho, né? Então, a gente vai procurar ajuda, sim, ajuda da justiça para que a gente possa entrar dentro desse imóvel. Está ótimo, secretário. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Muito importante lembrar essa questão também, que vai começar a festa de Trindade. Muita gente faz aquele percurso ali na Rodovia dos Romeiros, não jogar lixo também, né, secretário, no mato? Exatamente. Não jogar bituca de cigarros abençoados que vão fumando, não sei nem como é que consegue chegar até o fim. Mas, enfim, o que quer que seja, né, secretário? Porque pode provocar incêndio e esse lixinho ali no mato também vai atrair o mosquito da dengue, né? Com certeza, é a consciência. Cada um de nós temos que ser agente de endemias, agente de combate à dengue. Está certo, é isso aí. Cada um de nós tem que ser, exatamente. Nós somos agentes também, cada um da sua própria casa, né? Obrigada, secretário, pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês ali. É a tecnologia colaborando. Abraço a todos. Colaborando com esse tipo de fiscalização e com o trabalho do poder público, inclusive, né?